1, 2, 3, GO! Na verdade vai sair uma hora, então tem que você prender eles a rápido. Um dele vlog do gordinho vai sair hoje mais tarde. Que eu me enrolei muito ontem, esqueci de cortar bastante parte do vídeo. Só faço besteira, mano. Então rapaziada, vou vir aqui rápido, vou até regravar outro lá que eu vou ficar meio sem ânimo, tá ligado? Tem que ser animado, cachorro. Dar um rolezão aqui pela cidade aqui, ó. Aquele pique. Que nem do dia rogerinho. Isso é que levando tudo, cachorro. Ó. Acelera essa camisa. Ainda tem que entrar no teste pra gravar ali com o moleque, mano. Que eu tô todo perdido. Caralho. É a vida, né, mano? Como que vamos? Aquele pique. Aquele era o meu site. Aí eu fui lançar o canal no YouTube. Oi, diarinho. Rapaziada, eu tento fazer uma live de ouro. Eu tranquei qualquer dia desse aí. Eu, rapaziada do DPS aí. Chafax. DTK. David General. Raizmente. Tinha gravado esse vídeo aqui já. Tietê, Tietê. A gente tem tudo saldo. Só que como é que fica, né, rapaziada? Perdi o vídeo. O bigodinho ficou vivo. tá vendo a série nova e vida do jubileu tá ligado como o jubileu é né o jubileu tá já agarrou o carro aqui o jubileu tem uma BMW M3 já agarrou mano agarrou tá originalzinho só tá rebaixado aqui ó roda originalzinha dele aqui caraca helicóptero tomara que não seja operação senão vai prender nós hein vai 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 cachorro não quer passar não lá vai e ele tá por aí e aí saca carro acabou né mas tamo naquele jeito deixa eu dar uma reparada nele aqui agora eu tenho que tirar da f10 aqui deixa aqui esse loco assim tá mais suave tá mas que serve da GTA vida de brasileiro então já corre lá na página dele lá vai lá deixa o like vem jogar aqui com o lésbico aqui ó vida de brasileiro ó eita nossa ó se mod gráfico aqui tá muito chave e aqui se mateu o cristo e esse cara tá me seguindo cara pior que são dois hein não dá pra ver quem é e aí tá baixando eu ia meter o pé eu contei não tava configurado aqui pra tirar tá bom amor em trocar tiro caralho ai meu Deus que ela tá descendo vai carranda anda carranda ai meu Deus rapaziada ai meu Deus rapaziada ai dá pra ir perto eu vou mais quebrar maluco vou passar voando aqui que se dane que o dispensão o helicóptero foi embora agora para que não siga nós vamos descer eita Jesus bom fim do sonata hein nossa rapaziada do fim do sonata nossa rapaziada nossa rapaziada enfim nada cachorro nós tem aqui o que pode ir pra consertar o carro cachorro nós tem que pôr voando que é fio nós tem tudo isso nas barra putz tá gravando tamo gravando tamo clave vou voar aqui voar voar até o céu cachorro tá zoando é porque eu não tô com mod aqui de voar aqui não se não é daquela rapazinha aqui ó papo com mod aqui ó tá lá no cj se inscreve lá rogerinho é rapaziada porque quer ver o vídeo que rogerinho participou do meu vídeo aí de rogerinho tocou no baile corre lá ainda dá tempo esquece deixar o like hein compadre vamos bater com a pica ainda hoje não 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 que vamos está aqui ó hoje o moleque lá só tá acontecendo assim fuma 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 olhar de bananeira aí tá ligado aquele lerdão cachorro que 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 é isso aqui ó uma baladinha eu já tive uma casa aqui nessa rua aqui nossa não sobe assim vou entrar com tudo mesmo olha que mano baralho bagaça olha que da hora hein rapaziada tute 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 vou ligar wassal mastizinha bonita naquele piker aqueada o meu site ai fui lançar um canal no youtube rogerinho minim1 e olha se eu desceguei vamos ver o que tem de bom mais aqui tem um boteco aqui e chafariz vamos olhar meu carro o que está aqui na frente que eu faço acho que ela está aqui a cavalo de pau que não está perdendo da fritadinha frita frita só tiver uma parada aqui agora sempre então é isso aí rapaziada o vídeo de hoje vai ficando por aqui caso tenha gostado deixe aquele like e se inscreve no canal vamos bater logo essa meta aí de 5 mil inscritos aí parceiro que se consegue cada um ir lá compartilhando o canal aí com a rapaziada aí rapidinho rapidinho um aí chamando um amigo aí tá bom mano então é isso aí um forte abraço para vocês aí e até o próximo vídeo e o vídeo vai ficando por aqui fui